Eu sonhei, sonhei, eu via no rádio de pilha um verso pra gente cantar Pulei no 918 lá da rua e parei no Irajá Pensei, se copado e chamei o Jesse pra me acompanhar Já sei, o pacote vai até clarear Já sei, o pacote vai até clarear Trocando uma ideia, passamos no meia, lembramos de quem mandava por lá Era João Nogueira numa quarta-feira Eu sonhei, sonhei, eu via no rádio de pilha um verso pra gente cantar Pulei no 918 lá da rua e parei no Irajá Pensei, se copado e chamei o Jesse pra me acompanhar Já sei, o pacote vai até clarear Já sei, o pacote vai até clarear Trocando uma ideia, passamos no meia, lembramos de quem mandava por lá Era João Nogueira numa quarta-feira Eu sonhei, sonhei, eu via no rádio de pilha um verso pra gente cantar Pulei no 918 lá da rua e parei no Irajá Pensei, se copado e chamei o Jesse pra me acompanhar Já sei, o pacote vai até clarear Já sei